Nicolás Maduro deu uma demonstração de força ao juntar milhares de apoiantes em Caracas para celebrar o aniversário de regresso ao poder de Hugo Chávez após o golpe de Estado fracassado de 2002. O líder venezuelano congratulou-se com o crescimento das milícias populares e apontou à produção agrícola como o caminho a seguir, apostando num milagre produtivo para ultrapassar a crise que o país atravessa. Já Juan Guaidó visitou o estado de Zúlia, em tempos um baluarte da produção petrolífera, mas que neste momento é um dos mais afetados pelos cortes no fornecimento de eletricidade. A situação na Venezuela, com Maduro e Guaidó a reclamarem o estatuto de chefe de Estado, foi também abordada na reunião de primavera entre o FMI e o Banco Mundial, mas Christine Lagarde preferiu não se comprometer e referiu que a instituição apenas se podia guiar pelos seus membros e que não lhe cabia a ela tomar uma decisão, mas sim respeitar o reconhecimento diplomático da maioria. Quem não hesita em tomar uma posição são os Estados Unidos, que anunciaram a criação de um fundo de 10 mil milhões de dólares para ajudar o futuro governo da Venezuela.